E agora o chão é maior. Vamos lá. Vamos lá. O caminhão estava tão limpinho e agora a chão é maior. Está mal dizendo que vou te contar. A gente não tem preguiça, lava de novo, amanhã a gente sai e lava no espaço depois do posto. Tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Não sei quem é mais louco. Ué, 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 ué. Acho que é só chegar assim e entrar. Não, vamos lá. Hã? Deixar ele morar por dentro para sobre ele. Tá aberta. Ah, uma chuvarada assim que tá dando, né, uma coisa. Hã, 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 hã. O que deu, Juan? O que foi, né? Foi no consul. Vai abastecer? É. Vai abastecer e vai dormir. Ah, não tô. Ah, não tô. Tô gostando. Ui, 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 ui. Tá frio. Tô só pra pegar as perlas ali pra tomar uns cinco já. Hã? Nem abriu mais, né? Nem abriu mais, né? Hã? Nem encostou a vadrana no chão? Nem abriu mais, né? Nem abriu mais, né? Ah, cara. É de ponta, né? Ai. Pra amor. É hoje, guri. É, vadrana tem o mesmo metro tanto? A minha tem um metro e sete. É um metro. Olha o freio. Show, né? Opa. É o Xuxa. Xuxa. Vou te dar o fio. Todo engraçadinho, né? Hã? Tão tudo engraçadinho. Oi. Aí são dois, ó. Sai uma e meia de casa pra provar o carro, olha. Tem que ser bem perturbado. Meu carro tá funcionando até agora. Agora funcionou. Vamos no rádio da Disclaimer. Vamos lá. E o nível, assim, como é que tá, assim, mais ou menos. Tá zerado. Ok. O que é, hein? Careta a escaninha aqui. Meu, caramba. Não vai dar de ver nada demais. Olha isso. Tu é doido. É de ponta o bagulho. Au. Não vou conseguir cozinhar, tipo. Uma pedra. Firminhozinho, né? Que dá, ó. Que outro, ó. Já vai escolher, né? Tá ali. Será que é da Banguela, tipo? A Serra do Azeite. Daqui a pouco, tá, né? Vamos dar uma adiantadinha. Chegar lá bem cedinho e... Descarregar. Os caras tão precisando do... Do material lá. E tá boa. É só ir atrás de uma carrada ali. Os caras. Os caras. Os caras. Três. Os caras. Os caras. Pensa no vácuo, né? Meus pais bonitos da moda, deixaram parado. É, mais um dia normal em São Paulo, tranqueira, fila, chuva, ah, tu é doido. Ai, 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 tô ferrado, né? Que legal, né? Agora é 15 para as 8. Uma maravilha. Agora é que não sei acidente, pelo menos. Que legal, né? Não, tá fácil sair dessa tranqueira. Tu é louco. Meu Deus. Tocquei em concreto aqui, ó. Bastão, lá da Praia Grande. Minha cidade, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É bem legal. Tá fácil pra chegar no Balgalonel pra atravessar esse Balgalonel e pegar o Balgalonel. Meu Deus. Queijo pras mal, né? É, queijo pras mal, né? Tudo é louco. Tocquei lá. Só nem via, Waiterara, assim. Eu me lascaba. Tocquei bem lascado. Tocquei bem lascado. Tocquei bebe. Transcrição e Legendas Pedro Negri